E aí galera, fazendo uma continuação aqui do vídeo, vamos dar uma voltinha aqui, então de novo aí, estou fazendo um vídeo com um microfone novo Estou de novo com a queixeira fechada, vamos ver como é que vai ficar o áudio Fiquei muito satisfeito com o aspecto visual dos cabos no capacete, aquele cabo da GoPro não me agradava muito não, estava muito cabo aqui Só que dá para dar uma esticadinha ali agora Vamos até o final ali para ver Motok Mas está sozinho Será que vai? Polícia Melhor não né Vamos só dar uma voltinha até o final Aí a gente vê o que dá Será que teremos uma abordagem? Não, não teremos uma abordagem Está friozinho Radar Agora não né Não, não teremos uma abordagem Não, não teremos uma abordagem Cortou o giro bem no vidro do golzinho Sacanagem Se eu quisesse não dava tão certo Olha isso Para lá tiozão Eu estava à procura Do meu lourão Mas meu lourão Desapareceu Dois mamotokas Com friaca Vamos acelerar né Vai que Vai que Vai para cá Au É isso aí galera Até o próximo vídeo Um abraço